Você conhece a jaguatirica? Esse é sem dúvidas um dos felinos mais belos presentes na fauna brasileira. A jaguatirica, cientificamente conhecida como leopardo espardales, é um felino de porte médio que habita as Américas, desde o sul dos Estados Unidos até a Argentina. Ela é conhecida por sua aparência elegante e manchas distintas em sua pelagem. As jaguatiricas são ágeis e adaptáveis, podendo ser encontradas em diversos habitats, como florestas tropicais, savanas e matagais. Elas possuem pernas curtas e musculosas, o que lhes confere grande habilidade para saltar e escalar árvores. Esses felinos possuem uma dieta variada, alimentando-se principalmente de roedores, aves, répteis e pequenos mamíferos. Sua habilidade de caça é aprimorada por seus sentidos aguçados, como a visão e a audição. A reprodução das jaguatiricas ocorre durante todo o ano, com uma gestação que dura cerca de dois meses. As fêmeas dão à luz em até quatro filhotes, que são cuidados e protegidos pela mãe até que estejam prontos para se aventurar por conta própria. Infelizmente, a jaguatirica enfrenta ameaças como a perda de habitat devido ao desmatamento, a caça ilegal e o tráfico de animais. Esses fatores contribuem para a diminuição de suas populações em várias regiões. Se inscreva no canal e deixe seu like. Não custa nada e nos ajuda a trazer mais conteúdo. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti